Aê moçada, aguardando aqui pra fazer a troca de turno, companheiro do Jacão vem vindo aqui arrancando a primeira rua, segunda rua em cima da curva, o Claudinho Claudinho no trator ali, meu companheiro marrone, ó vem maçando aqui na frente do trator Aí é bruto, hein Fazer a troca de turno aí moçada, galerinha da noite agora vai descansar Olha o tamanzinho do operador lá dentro, parece um molequinho É isso aí, bora pro pega agora Olha lá moçada, o queizão, ó, peidando pra subir o top, ó Ó Patinando, ó Vou parar aqui pro celular não tremer Ó Agora ele foi, ó Agora ele foi Parou duas vezes patinando Aí é bruto, hein É bruto, né Porto Agora ele foi O motorzão tem muita força Mas depende do lugar Se você não usar as estratégias e as mães Você não sai do lugar Colhedora 9,900 E o queizão 225 Vou mostrar pra vocês aonde que ele patinou Aonde ele forçou que ele não está com tempo Já vou ir na cola dele aqui Porque a cana aqui está boa A cana está boa Então tem que acompanhar Então a máquina fica parada Tirou duas ruas em cima da curva Aqui na Ecole desse jeito Abriu 8 Tira duas em cima da curva O trator vai em baixo macetando Depois a máquina vem Agora está pegando Olha lá moçada O que está carregando ali O nosso amigo Gabrielzinho O TM está atrás Já está quase cheio o Gabriel O transbordo dele Então o Robson vai liberar ele a qualquer momento Então estou fazendo um vídeo Para dar continuidade Do dia que ele Que ele veio aí Trabalhar com nós Pedir oportunidade para aprender Ele foi bem Mostrou interesse Hoje ele já está aí trabalhando Tratorista com nós Tem uma paixão aí Rei de criança Ele está realizando seu sonho aí Está trabalhando Para ganhar seu salário E ainda está fazendo o que gosta Isso que é mais importante Ele está vindo ali Aqui está vindo o Jacão Aqui é pai e fio Pai e fio Pai no trator Fio na máquina Ali o TM Atrás já Carregando Na frente aqui O Gabrielzinho O Gabrielzinho está aí Na lida firme E é isso aí Tem força de vontade Vai atrás Que consegue Já pegou o tratorzinho Entreladinho Peizinho Meio a cinco Dois transbordão Tracan Ó Aqui as máquinas Vão sair quase de frente Uma com a outra Fica na forte Olha o Gabrielzinho Aí Vai vergonhar não Gabriel Só na casquinha Aê moleque Aê bonito Lavandeca Lavanderlei Ó E o Jacão Máquina Não dá nem pra ver A máquina do Jacão Na cana forte Ó Vanderlei Vem o Robson 9900 E o TM O New Rollins Aí Aí que toque Moçada O encontro Das máquinas Aí é o Vitorino Tá trabalhando Com o New Rollins Hoje o TM E o Robson Na 9900 Corredura Ó Esse trator Tem pressão Moçada Sente a pressão Do motor dele Ó Ó Aí as corredoras Juntas aí Manobrando Ó Ó Ó o Robson Lá ó O operador Apaixonado Ó O homem que Trabalha cantando 24 horas Aqui tá o Jacão Ó Meninão 10 Também Galerinha aqui É Tudo gente boa Tudo parceiro mesmo Ó Robson aí, ó. Esse é uma figura, hein? Ó. Olha lá ele lá, ó. Esse é a figura demais. Olha lá, ó. Foi virar lá o termão, ó. Agora eles vão pegar outro, abrir outro eito aí, que esse eito aqui é do Jacão, ó. O Jacão vem lá e passa direto aqui. Eu tô carregando a máquina do Jacão ali, ó. Então tem que tá de olho ali que na hora que tiver quase cheio ali, eu já vou acompanhar ela. Beleza? Então, mas a mensagem que eu passo aí a vocês que assistem assistem os vídeos aí, ó. Porque você gosta do trabalho da lida, independente do que seja. Você não pode desistir do seu sonho, entendeu? Você gosta de maquinário, gosta de trator, gosta de o que for aí. Vai em busca que dá tudo certo. Sempre com muita humildade e dedicação, força de vontade, entendeu? E uma coisa muito essencial também, ter amigos, amigos de verdade pra tá ajudando dar aquela empurrão, né? É isso aí. Olha, tá abastecendo aqui, ó. O maquinão tá no aguarde. E é isso aí. Bora, bora pro pega. Eu soube a tua compaiva. É isso aí. Eu soube a tua compaiva, ó. Eu soube a tua compaiva. É isso aí. Eu soube a tua compaiva, ó.